Agora eu estou com o Chilãozinho de Chororó, com o Alexandre Pires, fazendo outros projetos para a gente reconstruir a pequena propriedade rural, aquele proprietário que depende da hortaliça, aquele que tem o carneirinho, o porquinho. Nós vamos reconstruir a cocheira, a casinha dele, voltar ele para o campo. Voltar a dignidade de poder trabalhar. Com a iniciativa também do agronegócio e da música. Aí o Chororó me pediu uma música de volta que ele fez para mim, essa música há 25 anos, chama Direito de Viver. Se você puder pôr depois no seu programa aqui. Vamos colocar aí. Para as pessoas verem um pouquinho, dar uma palhinha aí, pelo menos de dois minutos. Aí essa música, quem acionar essa música, vai estar ajudando a gente a reconstruir as pequenas propriedades. Porque ela está no Spotify? Está no Spotify. Está no Spotify, chama Direito de Viver. Direito de Viver. Então quem clicar na música e ouvir pelo menos dois minutos, toda a renda dela. Toda a renda dela vai direto para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E a pessoa que está administrando, chama Camila Seron, é uma gaúcha que, quem me conhece vai conhecer ela. Ela é o Henrique de Saia, que é uma mulher dinâmica e tem uma personalidade e uma dimensão de amor que ela quer construir de volta tudo que ela puder no tempo que ela tem. Ela é muito dinâmica, trabalha em hospital. Mas ela, nós estamos se organizando com as instituições que sabem levantar os dados de quem é mais necessitado. O governo, aí o governo faz só parte, vários segmentos da sociedade estão fazendo a dela, mas nós estamos levando essa parte para o agronegócio. Nós estamos levando, já levamos com reconstrução de 18 casas, e agora vamos levar esse projeto, que a cabeça do projeto é o Chororó. É o Chororó. Está alucinado. Tanto é que nas propriedades que nós vamos reconstruir, o programa vai chamar Direito de Viver. E a música foi ele que fez com dois amigos. A música, vocês vão adorar ver a música. Termina todos os artistas, Caetano, Roberto Carlos, Ivete, quem você pensar, faz parte de cantar um pedacinho da música. E a música foi feita para o Hospital do Amor. E aí eu tive que devolver o direito autoral para ele, o Chororó. Então, os amigos fizeram um show, deu, não sei se foi nove ou doze milhões. Agora, a pergunta lá atrás, que a gente se perdeu, quando começou, qual foi o primeiro artista que abraçou a ideia e falou, estou contigo? Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó, foi a luz do Espírito Santo no meu caminho, porque a credibilidade que eles têm, todo mundo quis seguir o exemplo deles. Na época, por exemplo, eu me lembro que a Marlene Matos recebia cinquenta pedidos de ajuda por dia, quando a Xuxa tinha aqueles dois programas na Globo e tal. Ela me recebeu, recebeu porque o Chororó falou que eu era sério. Ela falou, não, esse cara é sério, porque chegava quinhentos pedidos para ela. Aí a Xuxa é minha irmã, a Ivete é minha irmã, nós somos uma família de tanta intimidade, de tanto amor que elas dedicam por essa causa. E aí nós criamos uma corrente de... Aí fugiu para todo o segmento. Não tem um artista, Caetano, Roberto Carlos, todo mundo aderiu a esse projeto. Mas sabe de onde nasceu a credibilidade? É. Chitãozinho e Chororó. Veja a importância, a importância do aval dessa dupla, que no mundo sertanejo eles são o Roberto Carlos. É. E aí o segmento... O Roberto Carlos foi encantado com o projeto agora, gravou, termina a canção. Quem quiser ver o Roberto com um sorriso de muito amor, assiste esse vídeo que vocês vão adorar. Direito de... Direito de Viver. Está no YouTube também. Vai estar em todas as redes sociais. Quem está cuidando desse projeto é o Chororó. Quem estimulou, quem ligou para todo mundo foi ele. Então, eu só estou querendo... Eu não entendo disso. Então, estou querendo só dizer, ajudem, assistam, vejam esse... É um clipe bonito, né? Nós vamos postar aqui nas redes sociais do Agro360 para você que está em casa poder saber como colaborar. Veja bem, só de ouvir uma música linda escrita pelo Chororó. Vão estar ajudando o sul. Vão estar ajudando. Mas nós ajudando na nossa área do agronegócio. Do agronegócio. Que é uma porrada que nós queremos fazer lá. Queremos reconstruir a volta e a dignidade do pequeno produtor, do microprodutor rural. Ter a ovelhinha dele de volta. A hortaliça. A hortaliça. Ter a vaquinha de leite. Ter a sobrevivência dele. Nós queremos devolver aquele sujeito que vive na zona rural com a sobrevivência da produçãozinha dele. Valeu.